Salve, salve, rapaziada. Nós aqui de novo para mais um vídeo. Para quem achava que seria um fim de ano tranquilo, sem tantos vídeos, sem tantas lives, está errado. Errou rude, porque o Palmeiras está se mexendo bastante. Todo dia é uma possível contratação, um interesse, uma situação diferente que está pintando. E aí você pode estar contente com os nomes, com as contratações ou não, mas fato é que o Palmeiras está se mexendo. E nessa proposta de oxigenar o time, de renovar o seu elenco, depois do Marcelo Lomba, que está por detalhes, só precisa fazer os exames para assinar, Valber Huerta também será a zagueira do Palmeiras. É muito difícil que não seja, até porque essa informação, ao invés de ir atrás de vídeos de Zé Fontinhas, de Nicolas da Vida, essa informação vem direto do Twitter dos Cruzados, aqui do Universidade Católica. Então está aí, princípio de acordo para a transferência de Valber Huerta. O jogador vai viajar para o Brasil para realizar os exames e assinar o contrato. Então o Huerta, de fato, vai ser jogador do Palmeiras, muito difícil que não seja. Então esse era um desejo antigo já do Abel, de contar com o zagueiro canhoto. Então desde que o Imperial sai, o Palmeiras perde um pouco essa condição. Tinha o Renan, foi utilizado em algumas partidas, mas imagino que o Abel tenha pensado num jogador que tenha um pouco mais de experiência, até porque o Kusevich eu imagino que vai sair. Não é especulação, não tem informação nenhuma, não é nada. Mas o Palmeiras vai contratando bastante estrangeiras, a gente sabe que tem um limite também. E eu tenho a impressão de que o Kusevich vai acabar saindo para tentar ser titular em algum outro time da América do Sul. Isso é palpite, isso é impressão. E acredito que por isso o Palmeiras fez essa movimentação de ir atrás do Valber Huerta. Inclusive até o Palmeiras, como ele faz esquema com três zagueiros muitas vezes, e hoje a gente está perdendo o Felipe Melo, que integrava esse sistema em alguns momentos, está ficando uma lacuna. Então talvez o Valber Huerta chegue justamente para preencher esse espaço. Agora, se é um bom jogador, se vai dar certo com a camisa do Palmeiras, eu não sei, cara. De verdade, não é um futebol que eu acompanho, o Chile não. Não assisto. E na verdade o que diz aqui também é que o Palmeiras observou o jogador muito de perto nos confrontos que nós tivemos na Libertadores. Foram confrontos que assim, vamos lá, a Universidade Católica não é um time que assusta, não é um time que nos trouxe tantos perigos assim. É verdade que a gente venceu por placares magros, mas não me chamou a atenção ali nenhum jogador da Universidade em particular. Dizem aí que ele tem o mesmo empresário do Kusevich, inclusive o Kusevich saiu do mesmo lugar que ele. Vamos ver o que vai acontecer. O que eu tenho aqui são alguns números do Valber Huerta, dessa Libertadores 2021, que é o que interessa para a gente. Acho que analisar o Chile não, talvez não seja tanto o caso. Então ele teve oito jogos dentro da competição, os oito como titulares, onze desarmes, onze interceptações, trinta e dois cortes. Esse é um número já bacana, trinta e dois cortes é bastante. Dezenove duelos vencidos pelo chão, o que dá 83% dos duelos que ele disputou. Ele venceu só duas faltas cometidas em oito jogos, é um número bom. Um drible sofrido apenas. Esses aqui são números que chamam a atenção. 89% de acerto no passe, e 96% de acerto no passe no próprio campo, ou seja, saindo lá de trás, iniciando, construindo as jogadas, ele praticamente não errou nenhum passe. E no geral, 89% de passes para um zagueiro, também é um bom nível. Então, assim como o Lomba, o Palmeiras talvez esteja procurando um cara com um pouco mais de experiência do que o que a gente tem na base, e bom com o pé para sair construindo. Os números do Marcelo Lomba também, tanto de lançamentos quanto com os pés, são altos para um goleiro, mais baixos que o do Eberton, mas mais altos que o Vinícius. Isso também vai ser assunto lá da live. Esse perfil de profissionais que o Palmeiras está procurando, esse perfil de jogadores, esse novo cenário que eu imagino que o Abel esteja desenhando junto com a diretoria. A gente vai falar bastante disso hoje à noite. Inclusive, a gente vai sugerir aí alguns nomes que a gente, eu, Pepe, Batata e Cal pesquisamos, e aí a gente vai passar a régua por todos esses nomes que estão chegando, que estão sendo especulados. Então é isso. Valber Huerta vai ser zagueiro do Palmeiras, muito provável. Difícil o negócio melar na altura que está. E, rapaziada, ultimamente o Palmeiras, eu acho que com exceção ao Kusevich, não dá para dizer que o Kusevich foi um erro, né? Nem o próprio Imperiur. Foram jogadores que acabaram não vingando da forma como se esperava, tiveram passagens rápidas pelo Palmeiras, mas quando a gente precisou relativamente, foram bem. Agora, no geral, o Palmeiras tem acertado muito mais do que errado, principalmente em zagueiros que vêm de fora. a gente pode lembrar aí de uma série de nomes que deram certo. Então vamos esperar para que esse Valber Huerta, que a princípio eu não conheço muito, seja aí um bom zagueiro. Mas quero saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço e fui.